Núcleo de divulgações, moral de uma edição Vem descendo, vem trabalhando Vem representando os vaqueiros do meu Brasil Desse ser o Barros, meu compositor A vaquejada me ensinou a ser o raqueiro Vaqueiro do gato, vaqueiro companheiro Com minha morena e com meu alazão Vaqueiro do gato, sou raqueiro campeão A vaquejada me ensinou a ser o raqueiro Vaqueiro do gato, vaqueiro companheiro Com minha morena e com meu alazão Vaqueiro do gato, sou raqueiro campeão Ei, 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 ei Depoiada, selo, cavalo, vaqueiro E vamos pra vaquejada Ei, 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 tem que ter pressão Pra derrubar boi na paixa E ser campeão, eu disse Ei, 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 ei Depoiada, selo, cavalo, vaqueiro E vamos pra vaquejada Ei, 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 tem que ter pressão Pra derrubar boi na paixa E ser campeão E segura o vaqueiro Ai, segura o vaqueiro Tem que ter morena Pra dançar piseiro Bota boi na paixa E ser campeão A vida de gato sempre foi minha paixão Segura o vaqueiro Ai, segura o vaqueiro Tem que ter morena Pra dançar piseiro Bota boi na paixa E ser campeão Viver na vaquejada Sempre foi minha paixão Ai, vaqueiro É mais uma que é sucesso Certo, um baldoque, nego do A vaquejada me ensinou Vai, a ser vaqueiro Vaqueiro do gato Vaqueiro companheiro Com minha morena e com meu alazão Vaqueiro do gato Sou vaqueiro campeão A vaquejada me ensinou Ei, a ser vaqueiro Vaqueiro do gato Vaqueiro companheiro Com minha morena e com meu alazão Vaqueiro do gato Sou vaqueiro campeão Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro E vamos pra vaquejada Ei, ei, ei Tem que ter pressão Pra derrubar boi na paixa E ser campeão Eu disse ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro E vamos pra vaquejada Ei, ei, ei Tem que ter pressão Pra derrubar boi na paixa E ser campeão Olha que segura o vaqueiro Vai, segura o vaqueiro Tem que ter morena Pra dançar piseiro Bota boi na paixa E ser campeão A vida de gato Sempre foi minha paixão Eu disse Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Tem que ter morena Pra dançar piseiro Bota boi na paixa E ser campeão Viver na vaquejada Você sempre foi minha paixão A minha turma é aurora Ceará Show, nega doida A minha turma é barro Ceará Oh, meu balde de Ceará Tamo junto Olha a pegada O nome dele é Assis do Paredão Ei, nome de bisbacados Já vai na seu raque Maldestinho Ei, olha o vaqueiro Tô no baldo aqui Na pisadinha Ai, ai Casinha, por casinha, por casinha Olha o papinho É Casinha, por casinha, por casinha Olha o papinho É Núcleo de Bolações Moral de Maurício Ceará Toca o vaqueiro aí na paredinha Jura acima da peça Eita nega, maluqueita, nega, safada Recreo no balanço Recreo na jogade Eita nega, maluqueita, nega, safada Recreo no balanço Recreo na jogada Vou te pegar no creio Você vai ficar na minha Presa em minha teia Dançando a pisadinha Vou te pegar no creio Você vai ficar na minha Quebrando Vai Vai Casinha, por casinha, por casinha Olha o papinho Cré Cré Casinha, por casinha, por casinha Olha o papinho Cré Cré Olha que é creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha E vamos quebrar Cama, mesa, safadinha Olha que é creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha No quarto, no banheiro Na sala e na cozinha Olha que é creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha E vamos quebrar Cama, mesa, safadinha Certo no baldoque Eita, Claudinei Divulgações Minha turma de aurora, Ceará Minha turma do cinto, vaza Eita, nega, maluque Eita, nega, safada Recreio no balanço Recreio na jogada Eita, nega, maluque Eita, nega, safada Recreio no balanço Recreio na jogada Vou te pegar no creio Você vai ficar na minha Presa em minha teia Tô na pisadinha Vou te pegar no creio Você vai ficar na minha E vamos quebrar Cama, mesa, safadinha Cajinha pra casa Olha, picadinha Olha, papinha Créio Cajinha pra casa Olha, picadinha Olha, papinha Créio Olha que é creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro No quarto e na cozinha Olha que é creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha E vamos quebrar Cama, mesa, safadinha Olha que é creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro No quarto e na cozinha Olha que é creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha e vamos quebrar Cama, mesa, safadinha Alô, minha turma e pote em gê, Ceará Paredão do patrão tocando vaqueiro Alô, minha turma de assaleta, vamos junto Olha a minha turma de parambu aí Minha turma de campo grande, show, papai Alô, meu fiel e curral de pedra Ei, pai, e swing é esse, hein? Certo, um baldóquio Olha o vaqueiro no piseiro Um dos julgações, um oral de maldita É na anda do biribau, que ela vai no pau É na anda do biribau, que ela vai no pau Ela vai no pau É na anda do biribau, que ela vai no pau É na anda do biribau, que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... É na anda do biribau, joga a bunda, joga, joga Onda do paredão, joga a bunda, sua gostosa Onda do biribau, joga a bunda, joga, joga Onda do paredão, joga a bunda, sua gostosa É na anda do biribau, joga a bunda, joga, joga Onda do paredão, joga a bunda, sua gostosa Onda do biribau, joga a bunda, joga, joga Andar do paredão, joga a bunda sua gostosa Zé Tumbaldoque, em nome de Loxedo Santa Cruz do Capimalibe, coração É na onda do pirimau, que ela vai no pau É na onda do pirimau, que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirimau, que ela vai no pau É na onda do pirimau, que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirimau, joga a bunda, joga, joga Andar do paredão, joga a bunda sua gostosa Andar do pirimau, joga a bunda, joga, joga Andar do paredão, joga a bunda sua gostosa É na onda do pirimau, joga a bunda, joga, joga Andar do paredão, joga a bunda sua gostosa Andar do pirimau, joga a bunda, joga, joga Anda do paredão, joga a bunda, sua gostosa Eita, meu parceiro Antônio do Mercanto e o três irmãos, tamo junto Meu amigo Tui do Bar, lá no Busca, vem tá lá, tamo junto Bora, Gonçalo Raquel Abraça a minha turma de aurora, a minha turma em parceira Ei, meu carinho de azul, olha a pegada Novo de mudações, o moral de uma matizia Ei, piscinho, novinha maluca, balança o peitinho, vai, rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão Ei, piscinho, novinha maluca, balança o peitinho, vai, rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão e balança o bumbum Ei, piscinho, novinha maluca, balança o peitinho, vai, rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão e balança o bumbum Ei, piscinho, novinha maluca, balança o peitinho, vai, rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Balança o diferente, é a onda do verão Bota meu piseiro pra tocar no paredão e balança o bumbum Bota meu piseiro pra tocar no paredão e balança o bumbum Alô meu compositor José Benedito Eu era namorador, olha a minha tinta garanhão Eu namorava com uma lúria no borrô e a morena em frente ao meu portão Eu sentava no colinho das duas, sem falar nada, sem dar explicação Mas elas descobriram e agora eu tô sentando é no chão Nem a galega, nem a morena, fiquei sem colinho das duas, mas valeu a pena Olha a pegada, vai, essa aqui é pra tocar no paredão do meu parceiro negro do paredão Eu era namorador, olha a minha tinta garanhão Eu namorava com uma lúria no borrô e a morena em frente ao meu portão Olha eu sentava no colinho das duas, sem falar nada, sem dar explicação Mas elas descobriram e agora eu tô sentando é no chão Nem a galega, nem a morena, fiquei sem o colinho das duas, mas valeu a pena Nem a galega, nem a morena, fiquei sem o colinho das duas, mas valeu a pena Ô, sentada, tô sentada, vai A minha turma da minha paraíba Olha o passarinho, olha o passarinho, toca essa aí Olha, fiquei sem a galega e sem a morena Isso tudo é de quem vai querer demais, viu? Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não voto pra você Chega de chorar por você Juro por tudo que eu vou te esquecer Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor Isso a me iludia, essa me enganava E hoje eu não te quero, passa mil pavos Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, essa me enganava E hoje eu não te quero, passa mil pavos Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não voto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que hoje eu vou te esquecer Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não voto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Essa aqui vai tocar na rádio, só na CETFM É a hora do Ceará Alô, Cisero Costa, tamo junto Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, passa mil pavos Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, passa mil pavos Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não voto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Eu disse, chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não voto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Alô, Dede e Os Fernandes Estamos junto e misturada no meu Parambu A minha irmã de Bimiri Dois Aqui na paixão na do meu Brasil Sertão Baldoque Em nome de Lachado Sertão Baldoque no piseiro, nego doido O nome dele é Paredão do Patrão José Augusto Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba De fazer besteira Chama todos com gatinho Pra fazer a putaria Hoje é dia de piseiro Dia de fazer orgia De beber cachaça Beijar na boca e fazer amor Vai meu DJ Vai Vai Avisa aí que o vaqueiro Baldoque vai estar em Vaz e Alegre, Ceará Lá no Parque Irmãos Paraibano Hoje é dia de bagaceira Dia de fazer orgia Dia de beber cachaça Beijar na boca e fazer amor Certo no Baldoque, nego doido E nós tecla é ele, hein? Guilherme, né? Olha o menino aí Diferentão, estranho Vai Ei menino Presta um baldoque Vamos falar de amor com o vaqueiro, bora, bora Olha o piseiro Númula de vulgações Moral de mal e de ar A saudade dela aperta o verde me ligando Humildo, fris, aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou Arrependida quer voltar É desconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chipe Eu tenho que trocar de chipe Ligo, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chipe Eu tenho que trocar de chipe Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando Humildo, fris, aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou Arrependeu e quer voltar É desconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chipe Eu tenho que trocar de chipe Ligo, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chipe Eu tenho que trocar de chipe Ex-inconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chipe Eu tenho que trocar de chipe Ligo, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chipe Eu tenho que trocar de chipe Olha o vaqueiro Certo, não dá o vaqueiro A minha turma de Conceição na minha Paraíba Oh, meu passarinho, toca o vaqueiro aí É nóis Em nome de Roçã, Jovem Zerra A minha turma é em Baciará 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 Ei, olha o vaqueiro Tumba, toca ele no swing Essa aqui vai tocar no paredão do meu parceiro Ricael do Paredão Vai, Ricael Hoje é dia de barra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas, joga o rabetão Com o leito pra cima E o bumbum no chão Hoje é dia de barra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas, joga o rabetão Com o leito pra cima E o bumbum no chão O nome dele é Renato do Paredão Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera Em Palestina, Ceará E eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Olha o sol O nome dele é Nego do Paredão Nego doido e mal E te será Hoje é dia de barra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas, joga o rabetão Com o leito pra cima E o bumbum no chão Hoje é dia de barra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que hoje tem bagaceira E vai ter curtição Várias novinhas, joga o rabetão Com o leito pra cima E o bumbum no chão Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera Hoje vai ter o Gera E eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Alô, são especial Equipe do Piseiro Em Montchoré, viciar Bora, moedinha Só tamo junto Númula de vulgações Moral de... Pai de zero, papai Certo, um baldo aqui Em nome de Claudinei de vulgações Onde a paredinha E bora, bora Hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Que gostam da cachurrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Que gostam da cachurrada Sequência de botadona Naraba dessa malvada Sequência de botadona Naraba dessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Tá nessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Tá nessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Tá nessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Tá nessa malvada Bora, menino Que o vacante chegou Em seto no baldoque A minha turma de primeirinha Alô, minha turma de floresta Pernambuco Alô, minha turma de naja E bora, bora Que hoje é dia Que eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Que gostam da cachurrada Bora, bora Que hoje é dia Que eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Que gostam da cachurrada Sequência de botadona Naraba dessa malvada Sequência de botadona Naraba dessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Pra nessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Pra nessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Pra nessa malvada Ela só quer socar Não sentadinho Rebolada Vai ser papá Pra nessa malvada Essa aqui vai pra Vento Vai lá no Rio Grande do Sul Papai Eita, Gil do Recanto dos Amigos! 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 Botei na carrocinha! Eita, Gil do Recanto dos Amigos! Chegou! Eita, Gil do Recanto dos Amigos! Eita, Gil do Recanto dos Amigos! Eita, Gil do Recanto dos Amigos! enemy eita, Gil do Recanto dos Amigos! Número de divulgações, moral de maldinha Olha o piseiro do vaquete do baldóquete, menino Em nome do meu parceiro, tampa e dura Em Setoce, Bahia Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolandizante De um som de male, quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero renalvinha na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolandizante De um som de male, quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero renalvinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Pô, o que que eu sinto? Tô sentando de novo, eu que que eu sinto? Tô sentando de novo, eu que que eu sinto? Tô sentando de novo, eu que que eu sinto? Olha a minha galera de Aurora aí, papai Papai, meu parceiro Gil do Sul, Cateu Alonso e Zéu Costa Ai, que saudade de um piseiro, de tomar cachaça De rolar um disante, de um som de malo e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro, de tomar cachaça De rolar um disante, de um som de malo e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu que que eu sinto, tô sentando de novo, eu que que eu sinto Tô sentando de novo, eu que que eu sinto Tô sentando de novo, eu que que eu sinto Avisa que a minha turma de Mauritim Chegou, Nego Doce, Sertão Baldor Alô minha turma de Monte Orebe na minha Paraíba A minha rapaziada de Bonito e Santa Fé A minha Paraíba em nome de Bismarca Doce E a página é sobre aquele nordeste Olha o piseiro do Raqueira aí Sertão Baldor que repertorna Núgulas divulgações, com moral de Mauritim Ceará Tô me sentindo carente Tô nunca mais comigo Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da cacada malvada Da assentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz caliente Falando, vem descendo Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar perigoso Sua gemeria é bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar perigoso Hoje a mídia é bom demais Certo, um baldaqueiro Vai no piseiro do raqueiro Alô, minha turma de carne e aço Tô me sentindo carente Hoje nunca mais tu ligo Bateu saudade na gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz caliente Falando em defesa Volta ou vai, volta ou vai, volta ou vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar perigoso Tô a mídia é bom demais Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar perigoso Só de Gébidinho é bom demais E quando eu te vi, eu me encantei Coração gostou, eu me apaixonei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te avisei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te alimentei Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Sete um baldo aqui, falando de amor Alô, minha turma do Boça Alô, minha turma do Vieira Minha turma da Passagem de Pedra Quando eu te avisei, eu me encantei Coração gostou, eu me apaixonei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te avisei Foi rato demais, se explicar não sei A química bateu, quando eu te ar Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa, menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor, meu bem Vem, você quer ser o meu amor Valeu, vaqueira aí, menino Sai que vai pra minha turma lá de Maurício Minha turma da Grau Vila Valeu, vaqueira Alô, meu parceiro Danilo Alô, vaqueira aí Alô, meu compadre da praça Alô, com a adiante Divulga o vaqueiro, vai Núcleas Divulgações Paral de Alô de Ceará Cetumbal doque Vagueiro mais apaixonado do meu Brasil Essa guerra toca em todos os paredões do Brasil Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o seu amor Sempre vou lembrar aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Mas sei que um dia vamos encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Peção mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo tempo em vida Te amarei Eu não sou capaz De te esquecer jamais Eu não sou capaz Pois em você Pois em você encontro a minha paz Eu não sou capaz Eu não sei quem sou Sem o seu amor Sempre vou lembrar aonde quer que eu vá Eu vou fazer Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos Sempre em vida Te amarei É isso tudo Pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa canção Eu fiz essa canção Só pra você Eita Jura se mantou festas Em Mauritinho, Ceará, tocas, sai no paredão Irmão Zé São宝ino, baldoque Em nome de Lorde Edo Santa Cruz do Capibarino Está com nós O nome dela é Tam Pintura Em Cento Sabaía Derrugando o raqueiro, tamo junto A melhor pintura pro seu carro e pai É ele, da pintura Númeras de Corações, o moral de maleticiar Eu tô maciado na roça Minha casa é fina, minha é mansão Eu não tenho estudos, minha mão é grossa No cabo da enxada, calo de jamão Cavalo, corredor, jibão, luba e sela Bate do rio, cancela, boia de raqueiro Retro no alpendre, peixe no açude Morre, nome, ilude, fama e nem dinheiro Aqui, se respirar puro, diferente da cidade Nosso jeito é matuto e tem simplicidade É a vida do campo que me faz tão bem Não troco, pôr dinheiro no banco, carro importado Não deixe meu sossego, minha vida ligado Por fama e nem dinheiro de ninguém E viver no sertão me faz tão bem Eu sou filho do mar, criado na roça Minha casa é simples, pra mim é mansão Não tenho estudos, minha mão é grossa No cabo da enxada, calo de jamão Cavalo, corredor, jibão, luba e sela Bate do rio, cancela, boia de raqueiro Retro no alpendre, peixe no açude Morre, nome, ilude, fama e nem dinheiro Aqui, se respirar puro, diferente da cidade Nosso jeito é matuto e tem simplicidade É a vida do campo que me faz tão bem É a vida do campo que me faz tão bem Não troco, pôr dinheiro no banco, carro importado Não deixe meu sossego e a vida ligado Por fama e nem dinheiro de ninguém Aqui, se respirar puro, diferente da cidade Nosso jeito é matuto e tem simplicidade É a vida do campo que me faz tão bem Não troco, pôr dinheiro no banco, carro importado Não deixe meu sossego e a vida ligado Por fama e nem dinheiro de ninguém E viver no sertão me faz tão bem Certo, um baldoque cantando pra todos os vaqueiros apaixonados do Brasil Oh, minha turma da Pitombeira Alô, Zabissé Alô, nome do bar, alô, gente da Pitombeira O nome dele é Mateus CD O moral de Brasileiro Santos Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só cegou quando me viu sofrer A minha rapaziada Rádio Boa Esperança em Barcelona Alô, Rosanjo Albezerra Abraçar também meu grande amigo Toninho Gomes A Rádio Boa Esperança em Brejo Santo Bora, Matheus Senes Divulga o Raqueiro Seu Moral de Brejo Santo Olha o Raqueiro Certo no Badoque Em nome de Paredão, pai e filho Númulo de Corações O Moral de Maurício de Ará Mas ela gosta do perigo Me chamando pro rolê Pro rolê E quer me levar pra algum lugar Só pra me conhecer Conhecer Mas ela gosta do perigo Me chamando pro rolê Pro rolê E quer me levar pra algum lugar Vai, pra me conhecer Conhecer E o dia eu vou sentar E o merda vai, a mãe Hoje eu vou te usar A dope de paparante Eu vou sentar E o merda vai, a mãe Hoje eu vou te usar A dope de paparante Eu vou sentar E o merda vai, a mãe Hoje eu vou te usar A dope de paparante Eu vou sentar E o merda vai, a mãe Hoje eu vou te usar A dope de paparante O nome dela é Morro É carburação O homem do Paredão e José do Norte toca no vaquero Mas ela gosta do perigo me chamando pro rolê, pro rolê E quer me levar pra algum lugar só pra me conhecer, conhecer Mas ela gosta do perigo me chamando pro rolê, pro rolê E quer me levar pra algum lugar só pra me conhecer, conhecer Em ti eu vou sentar, vim pro mergo vai dar mais e hoje eu vou te usar Até o pé de paparante, eu vou sentar Vim pro mergo, vai da mãe, hoje eu vou te usar Até o pé de paparante, eu vou sentar Até o mergo, vai da mãe, hoje eu vou te usar Até o pé de paparante, eu vou sentar Até o mergo, vai da mãe, hoje eu vou te usar Até o pé de paparante A minha toma de arco verde A minha toma de buí, que é cozinha no vaqueiro A minha toma de tupanatinga Eita minha vaquerama de pedra de buica Ô vaquerama do meu Brasil Setumbaldó falando de amor Ô meu compositor Tartal do Acordeon Respeita o menino, alcança Núcleas de divulgações, com moral de Mauritice Ará Hoje eu tô arrependido Por ter perdido Um grande amor A mulher da minha vida Que eu não soube dar valor Mas quem nunca errou na vida Que ative a primeira pedra Só queria uma chance Pra provar O quanto eu amo é Volte amor Volte amor Pra minha vida Eu te prometo Não trai mais Minha querida Volte amor Volte amor Pra minha vida Eu te prometo Não trai mais Minha querida Ô minha vaquerama do meu Piauí Você é Sandor Douglas Alô meu vaquero O chão é Sandor Douglas E vou do raquira e vá Hoje eu tô arrependido Hoje eu tô arrependido Por ter perdido Um grande amor A mulher da minha vida A mulher da minha vida Que eu não sou Volte amor Volte amor Pra minha vida Que eu te prometo Não trai mais Minha querida Volte amor Volte amor Pra minha vida Que eu te prometo Não trai mais Minha querida Ei, meu Pernambuco Minha rapaziada lá de São José do Belmonte A minha turma de Floresta, Pernambuco Minha turma de Serra Talhá A minha turma de Ibirim A minha turma de Inajá Toca o vaqueiro aí, bora Ei, vaqueirão do meu Brasil Essa aqui é pra beber cachaça até cair, amigo Já entro num bar pedindo pra beber sem fazer pausa Tudo que eu beber por causa da paixão que tô sentindo Já não me vejo sorrindo, vivo triste, abandonado Todo dia embriagado, tomando pinga e roendo Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado Por causa dessa fingida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da bebida O meu projeto de vida Tá sendo deslacerado Por fora estou sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Quando eu estou em um bar Tomando minha guardente Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E descenta do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, o meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e roendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Ô, minha vaqueira Manda minha Bahia Vaqueiro Baldoque Chega lá em pé de serra Alô, Márcio Nenês Alô, Marfim Tamo junto Alô, meu parceiro Ricardo Muita mulher Ô, vaqueiros O meu Brasil Certo, homem Baldoque Será que eu vou mandar pra minha turma Lá da Pitomeira Em Maurício de Ceará Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido O pautar de amor O pautar de amor engana a minha esposa Pelo mesmo motivo Ela trai o marido Ela busca em mim O que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum e fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Vou torcer pra ela arranjar outro alguém Ele que se vire e arranja outro amor Eu tenho com ela o que eu não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher tô apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi feito uma flecha Acertou em cheio no meu coração Esse amor pra mim foi feito uma flecha Acertou em cheio no meu coração Alô! Raqueiros do meu Brasil Sertão do baqueiro A minha turma de Aurora Quem gosta de raqueiro A minha turma em Balciana A minha turma de Mauriti Alô! Júnior Raqueiro Segura! A minha turma lá do Cajueiro Olho da água do coiteta Tamo junto!